O movimento Maio Amarelo tem como principal objetivo chamar a atenção da sociedade para os números alarmantes dos acidentes de trânsito. Você sabia que os acidentes de trânsito são a nona maior causa de morte no mundo? 1 milhão e 35 mil pessoas perdem a vida ao ano. O número brasileiro é bastante preocupante. Quase 37 mil pessoas morrem nas nossas estradas por ano. O Brasil gasta mais de 50 bilhões de reais com acidentes de trânsito anualmente. Cerca de 35% dos acidentes acontecem por falha humana, imperícia, imprudência ou desatenção. Por isso, faça sua parte para um trânsito mais seguro. Quando for dirigir, não beba. Condutores sob efeito de álcool são 14 vezes mais propensos a provocar um acidente fatal. Respeite o pedestre, os outros motoristas e a sinalização de trânsito. Não use o celular enquanto dirige. O risco de acidentes aumenta cerca de 30 vezes quando a velocidade máxima permitida é ultrapassada. Vá sempre pelo caminho da vida. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto De repente aparece em sua frente Uma vida inocente pode estar nas suas mãos E correr muitas vezes não compensa Uma segunda diferença pra quem está na direção E se der tempo de frear Muito bem, você salvou alguém Mas se não der tempo Toda pressa se transforma em lamento Num grande tormento, pra que tanto sofrimento? E é assim, todo dia, toda hora No mundo inteiro, um milhão por ano De acidentes com vítimas fatais Que partiram pra nunca mais nesse trânsito desumão Bebida e direção não combinam meu irmão E o cinto com certeza salva vidas Pessoas feridas, incapacitadas, dependentes Poderiam ter sido preocupadas se simplesmente Obedecessem as leis Obedecessem as leis Obedecessem as leis A vida está chamando a atenção Te mostrando a direção Valor, respeito e compaixão A vida está chamando a atenção Te mostrando a direção Valor, respeito e compaixão Maio Amarelo Maio Amarelo é pra chamar a sua atenção O Brasil é o quarto país com o maior número de vítimas fatais no trânsito Maio Amarelo Por um trânsito mais seguro Preste atenção Preste atenção Maio Amarelo Preste atenção Maio Amarelo Preste atenção Por um trânsito mais seguro De repente aparece em sua frente Uma vida inocente pode estar nas suas mãos E correr muitas vezes não compensa Uma segunda diferença para quem está na direção E se der tempo de frear Muito bem, você salvou alguém Mas se não der tempo Toda pressa se transforma em lamento Num grande tormento Pra que tanto sofrimento? E é assim, todo dia, toda hora